Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje recebemos os músicos Roberto Corrêa e Valdir Verona, atrações do primeiro dia da Mostra Sonora Brasil aqui em Porto Alegre. A gente também fala sobre a festa Sons da Cidade Baixa, que acontece amanhã no Espaço Cultural 512. E a gente começa falando de uma ação cultural da Rádio FM Cultura, que vai dar um violão autografado por Gal Costa ao vencedor. Eu converso agora sobre esta novidade com o nosso colega Rodrigo Visoto. Tudo bem? Violão na mão e com o autógrafo, Jorge. É, já está aqui o autógrafo da Gal Costa, a Sação Cultural, que é a 107.7, que está aí promovendo junto aos ouvintes e todo o público da TVE também. Justamente para quem gosta de cantar as músicas e canções e quer fazer uma interpretação de alguma canção da Gal Costa, é só mandar um áudio em formato MP3 para ouvinte.fmcultura.com.br e está concorrendo a esse belíssimo violão aqui, é um tacamine, seis cordas, preto, e acho que é um instrumento interessante para depois seguir adiante numa carreira aí, quem sabe. Rodrigo, quem é que pode participar? Olha, o pessoal do Rio Grande do Sul, não pode ser aqui da Fundação, nem colaboradores, é só apenas uma, a promoção só comporta uma inscrição, e todo o pessoal do território do Rio Grande do Sul, músicos, ouvintes. É, a promoção assistente justamente para ser uma questão meio democrática, pode ser gravado essa versão que pode escolher dentro das canções da Gal Costa, num iPhone, pode gravar num gravador simples, não requer uma questão de exigência de música, na verdade é justamente para acessar quem gosta de jogar. E tem que ser uma música da Gal Costa? É, tem que ter registrado em CD e DVD, porque ela pode interpretar em alguns shows, mas a gente tem que fazer essa comparação. E uma comissão julgadora formada por sete integrantes, inclusive programadores da FM Cultura, vão avaliar a questão técnica, enfim, da questão da música, da composição, da interpretação dessa canção. Rodrigo, essa comissão, como é que vai fazer o julgamento? A partir de questões de que fundo, por exemplo? Olha, toda gravação que vier, seja com orquestrada, seja com uma banda, seja moda capela, ela vai ser feita com a, na verdade, ela vai, a interpretação é o que vai valer, né? Ou seja, é a voz que vai garantir, junto com a musicalidade da pessoa, afinação e tudo mais. Mas, basicamente, ela tem esse critério de avaliação, seja ela numa composição mais complexa ou mínima, a capela, ela, na verdade, ela vai obedecer, basicamente, a interpretação, o critério vocal, né? A gente está mostrando ali um vídeo histórico da Gal com o seu violão, né? Que também é super bacana. E essas inscrições, né? Elas já estão abertas. É, elas vão até dia 15 de setembro, tá? Então, o pessoal que ainda está nos vendo aqui e está ouvindo também pelas peças que a gente está promovendo, tanto nas redes sociais como na FM Cultura, pode se aligerar e começar a mandar para o ouvinte, arroba, fmcultura.com.br. A gente vai fazer essa avaliação até o dia 15 e depois os resultados vão ser divulgados no dia 18, na própria FM Cultura, né? No programa de Citação Cultura. Rodrigo, que luxo, né? É, não, não, um violão que está valendo a pena mesmo. Eu já dei uma tocada aqui, eu não sou... Mas ela, realmente, ele é um instrumento que tem afinador e tal, cordas de nylon e tal, e autografado pela Gal Costa, né? Que legal. Muito obrigado pela tua participação e sucesso na promoção. E está todo mundo convidado a participar, então, enviando uma música que foi gravada pela Gal Costa, que pode estar num LP, num CD. envia esse áudio para a FM Cultura e depois vai concorrer, então, a possibilidade de ganhar esse violão autografado pela Gal Costa. Agora, artes visuais. Cae Braga é o convidado do projeto Quadro Branco do Estúdio Crio. E a cada dois meses, o projeto apresenta a obra de um artista local. Eu acho importante ter atmosfera, né? Quer dizer, a obra tem que ter um impacto visual, tem que traduzir alguma coisa. Ela fala, ela diz, é um diálogo. Fica aberta, eu gosto disso, obra aberta para a interpretação, ela não está fechada. Ela tem um título, está bem no canto ali, é sugestivo, né? Esse projeto eu tenho ele pequeno, que foi feito mesmo num bar à noite, né? E aí eu ampliei e botei um pouco de cor, né? Então, a ideia é essa aí, a transformação, é um trabalho meio etílico, né? E esses processos que eu acho, assim, que tem a ver com a casa, né? Com o que o Francisco Macho propõe aqui junto com a equipe dele, né? Que tem toda essa simbologia, a coisa pagã, né? A figura feminina, o cavalo, e a figura masculina, né? Então, tudo isso tem uma relação fantasiosa, né? Do qual remete a alguma coisa mais selvagem, tipo o paraíso, né? O mais difícil na obra de arte é isso, né? Essa determinação, não antecipar, né? E ficar devendo, que a gente olha e diz assim, pá, alguma coisa faltou. E aquilo que eu acho que é pior ainda, quando se ultrapassa, né? Então, é essa a sensação de ver a obra e a necessidade de abrir uma outra, né? Pegar outro papel, os lápis e partir para um outro trabalho. Mas esse aqui sempre dá, eu não sei, eu tenho essa coisa do desejo de completar. Porque isso é muita fusão de linhas, formas. Nesta quarta-feira acontece a primeira festa Sons da Cidade Baixa, no Espaço Cultural 512. A iniciativa é da Associação dos Músicos da Cidade Baixa. O evento terá as bandas Tribo Brasil e Trem Imperial, além de um palco aberto para outros artistas. Recebemos o Ricardo Gordin, coordenador geral da associação, para nos contar um pouco sobre esse projeto. Seja bem-vindo aí, Ricardo. Obrigado, Domínio. Bom, começar falando um pouco sobre a associação, né? A associação se juntou num momento de crise, de instabilidade no bairro ali, Boêmio, da cidade de Porto Alegre. Fundada a associação, agora são os primeiros passos dessa associação, é isso, Ricardo? Os primeiros passos, né? A gente já se articulava como coletivo, né, de músicos antigamente, uns dois, três anos. Mas, claro, como coletivo, né, frente ao poder público, a gente tem um papel um pouco mais secundário do que as entidades formais. Por isso a gente teve a iniciativa de criar uma associação, né? Junto com remanescentes do antigo Fórum Nacional da Música, do RS, né, que está um pouco mais desarticulado em todos os estados. Tivemos essa iniciativa e agora, como primeira ação, a arrecadação de fundos, né, porque sem fundos a gente não vai para lugar nenhum, tem que pagar registro, essas coisas. E uma campanha também de conversa, né, e as primeiras articulações a partir da festa, né, que vai ser o primeiro grande encontro que a gente vai ter, né? Bom, essa festa tem uma característica justamente de ser um grande encontro já pós-formada, toda essa representação dos músicos da Cidade Baixa. E também para trazer mais associados também, tem uma campanha de associação junto com a festa, né? Justamente, durante a festa a gente vai estar recolhendo inscrições, né, as pessoas que quiserem fazer parte da associação devem levar algum comprovante da sua atividade profissional como músico, pode ser o diploma de músico, pode ser algum release, né, ou mesmo carteira de sindicato ou mesmo da OMB, né? Então, basta apresentar lá, fazer o pagamento de 30 reais, que é o valor da semestralidade, da associação. Bom, a gente está vendo aí um vídeo da Trio Brasil, a Tribo Brasil e a Trio Imperial são das bandas que mais circulam pela Cidade Baixa ali também, a gente tem uma série de bandas que circulam bastante, mas também são músicos também que estão bem engajados dentro do projeto como um todo. Como é que está sendo a adesão da galera, das bandas? Cara, a gente conseguiu uma boa representatividade, assim, dentro do... Para a Cidade Baixa, né, todas as coordenações que a gente tem na associação, tem membros das bandas que mais fazem baile, né, na Cidade Baixa, as bandas que estão presentes semanalmente, né, duas, três vezes por semana estão lá. A gente consegue ter, tem o pessoal da Turacotá, tem o pessoal do Maracatu Trivão, Tribo Brasil, Roda Viva, enfim, as bandas que mais lidam com esse público e que rodam por todos os espaços da Cidade Baixa, né. Bom, a gente sabe das dificuldades que fizeram com que o pessoal se organizasse, e a partir de agora é organizado com o que pé está, que forma a associação começa a levar essas demandas, começa a trabalhar essas demandas dos músicos, mais especificamente da Cidade Baixa, como é que funciona? É, a nossa primeira ação, né, é fazer um levantamento das casas noturnas e dos músicos que tem na Cidade Baixa, para a gente ter um norte para a ação, né. Depois a gente vai começar a pleitear algumas discussões. Uma das discussões é a questão do couvert artístico, né, que é a questão que mais impacta no valor que os músicos recebem, né, fazer uma discussão de por que as casas noturnas ficam com uma parte desse valor, se ele é um couvert artístico, né, questionar a justificativa de que existe a necessidade de pagamento do equipamento que a casa utiliza para o músico tocar, né, fazer uma discussão sobre isso, eu acho que o couvert artístico e esse levantamento de como está o quadro de músicos que se apresentam na Cidade Baixa são os primeiros passos mais importantes, né, e o norte da Cidade Baixa. Para um futuro próximo a gente poder criar e definir a Cidade Baixa como um distrito cultural, né, com uma legislação específica que atenda os artistas, mas também atenda os moradores, que compense de alguma forma o impacto que o público leva para a Cidade Baixa, né. Acho que num primeiro momento a ideia de permanência dos bares e de que isso pudesse continuar tendo os shows e as apresentações ao vivo culturais ali dentro da Cidade Baixa foi um primeiro momento. Agora, esse é o segundo momento a gente ver também quais são essas relações do músico com o dono de bar, do músico e o bar e os moradores e os frequentadores, então também é interessante também que frequentadores e moradores também acompanhem vocês por quais canais, meu Ricardo? Sim, a gente tem uma página no Facebook que a gente divulga, né, que é a Associação dos Músicos da Cidade Baixa e a gente tem um grupo também, né, que é um grupo fechado, mas basta solicitar a participação. Ali a gente divulga reuniões e divulga os eventos, né, esse é o primeiro evento, né, mensalmente a gente pretende fazer, manter mensalmente os eventos, né, e podem entrar em contato, né, pelo... agora eu não me lembro o e-mail, mas... Mas vai aparecer, né, vai aparecer na tela. Palco aberto a partir das 8 horas, isso? A partir das 8 horas, quem quiser participar, já se associa, né, e teremos uma hora e meia de palco aberto para os músicos que quiserem mostrar seu trabalho, será uma noite autoral, então a gente pede que os músicos apresentem músicas autorais. Chegue lá com seu instrumento, se inscreva. Se inscreva, né, a gente não vai fazer uma seleção nem sorteio, né, quem chegar primeiro toca alguns temas, né, e passa para adiante. Até o horário que entra aí, entra a tribo... A tribo Brasil... Primeiro a trem, qual das... como é que é a hora? Tribo Brasil, né, às 9 e meia, 10 horas, e depois a trem Imperial. Bom, o Espaço Cultural 512 fica ali na João Alfredo Espaço também, que a própria produtora também tem trabalhado bastante nesse intercâmbio entre o músico e o público participante e também o arredor, então são pessoas engajadas também na função toda, né? É, o 512 se constitui mais como um espaço cultural do que um bar, né, especificamente, a gente sempre lembra, né, ele como um espaço para apresentações musicais e outros festivais, né, festivais de cerveja, exposição fotográfica, mostra, curadoria, né, é um espaço que é bastante importante para a cidade de baixo, não é só um mero espaço de comércio, de venda de cerveja. Certo, Ricardo, parabéns para vocês aí pela iniciativa e um bom evento, tão importante que não só a comunidade da Cidade Baixa, que frequenta a Cidade Baixa, mas quem é músico em geral e quem gosta de música também participe e reforce as associações e as iniciativas para que essa cidade continue sendo uma cidade que tenha um crescimento cultural cada vez maior. Certo, obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Mício. Certo, a Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas a gente fica com o som do violonista Roberto Correia, que participa hoje da abertura da Mostra Sonora Brasil no Teatro do Sesc. Daqui a pouco a gente conversa com o Roberto e com o Waldir Verona, que divide o palco com ele no evento. Agora som. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas. Ou davas, ou davas. Moreninha, se eu visse o mundo, da janela dos teus olhos, da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce. Moreninha, se eu visse o mundo, da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce, se fosse, se fosse. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, que ninguém visse, de modo que ninguém visse, que ninguém visse, de modo que ninguém visse, que ninguém visse, ou da janela dos teus olhos, que ninguém visse, de modo que ninguém visse, que ninguém visse, de modo que everywhere Ien visse, de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse, Música E a nossa música ao vivo de hoje fica por conta dos violonistas Roberto Corrêa de Brasília e Valdir Verona de Caxias do Sul. Os dois dividem o palco do Teatro do Sesc hoje à noite, abrindo a segunda mostra sonora Brasil, que tem atrações até domingo aqui em Porto Alegre. Sejam bem-vindos para falar de violão, de viola. Tem uma diferença nisso aí? Tem, muita diferença. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Tem diferença sim, muita diferença. Qual é a diferença, Roberto? A viola é um instrumento ancestral, um instrumento que antecede o violão. A viola já era popular em Portugal em 1500, 1400, chegou ao Brasil com os portugueses e o violão, e a viola sempre sim, com cinco ordens de cordas. Às vezes cordas duplas, seis triplas ou até simples. E o violão chegou no começo do século, aqui no Brasil, no começo do século XIX. Claro que o violão se popularizou mais que a viola, mas a viola sempre esteve no sertão, sempre esteve nas tradições populares, nas práticas populares. E hoje nós estamos vivendo um grande avivamento da viola no Brasil. Hoje eu digo assim, a partir da década de 60, cada vez a viola está crescendo no nosso país. Bom dia, como é que foi o primeiro encontro de vocês dois? Hoje dividindo o palco, né? Isso, a gente estava lembrando agora há pouco, nos bastidores, que foi lá por 1998, século passado ainda, onde eu peguei a mala e enfiei a viola no saco e fui para Curitiba fazer uma oficina que o Roberto estava ministrando na oportunidade. Na época a viola era um segundo instrumento, embora eu tenha convivido com essas culturas populares, com o Ternos de Reis, e a gente recebia essas visitas, tinha tocadores ainda de viola na época, naquela região interior de Caxias, pouco conhecida, que fica mais perto de Gramado e Canela. E a viola era para ser um segundo instrumento, mas eu não sei o que aconteceu, qual é a mística, Roberto. E acabei virando... Violeiro, né? Virando violeiro e eu vi na oportunidade, aliás, eu vi a oportunidade de entrar para esse cenário da viola no Brasil, que estava numa fase bastante crescente. Roberto, Valdir, existem sotaques, a gente pode falar assim, de violas? Tem, não só sotaques, como violas diferentes. Nós temos o Projeto Sonora Brasil, fala das violas brasileiras, são várias. Nós temos a viola Caissara, a viola de Fandango, aqui do litoral, do litoral sul do país. Temos a viola Nordestina, a viola de Cantoria, a viola de Buriti, feita de talo de Buritis, lá daquela região do Jalapão, Tocantins. A viola de Cocho, do Mato Grosso, do Pantanal. A viola Caipira, que é essa que nós utilizamos aqui, com essa afinação. São vários tipos de viola no Brasil. A viola Machete também, enfim. Roberto, agora você vai tocar Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré. Vamos lá, então? Vamos lá. A viola Caipira. A viola Caipira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a participação em especial do Yamandu Costa. Aqui está o CD. Agora vou mostrar o DVD para vocês, que é este aqui. Este está em fase de lançamento. Foi gravado ainda em 2013, 2014, não lembro mais. Não sou muito bom de idade. E estamos lançando agora. Então, esse trabalho que eu tenho, é um projeto que eu tenho com um acordeonista lá da Serra também. A gente já está completando dez anos de uma parceria que deu certo. Inclusive, estivemos no Voa Viola com essa parceria em 2010, que é o festival que o Roberto era curador. E como é que vai ser a noite de hoje? Pois é, nós vamos fazer duas apresentações distintas, mas nós temos números que vamos fazer juntos. A gente ainda está guardando em seguida, tanto que não vamos mostrar aqui para ser o segredo, convidar as pessoas para assistir o espetáculo. Mas lá nós vamos mostrar alguma coisa juntos, um dueto bacana. Legal. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente segue, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio, agora com o Waldir. Por favor. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio, agora com a Estação Cultura de hoje, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio, agora com a Estação Cultura de hoje. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio. Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio. Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio. Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio. Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras aqui no estúdio.